O que é isso? O lateral-direito, a época a jogar no Bayern de Munique, ainda está, o empréstimo do Inter de Milão, o grota Ivan Perizides. Outra vez ali para Gnabry, no interior da área, simula, entra e faz golo! Faz golo para o Bayern de Munique, Sérgio Gnabry. E aos 19 minutos, a conseguir inaugurar o resultado para o conjunto alemão, um jogador que esteve em destaque desta temporada, Sérgio Gnabry. Vamos voltar a ver o lance, ele pega ainda fora da área, hesitou, fintou para Quimitos. Muita gente do Bayern na área, cruzamento de Quimitos. Muito chegado à baliza, a bola já estaria fora. E lá mesmo colado à baliza do Olympique de Marseille, já estava... Ainda ganha Alfonso Davies e não faz golo, mas recarga também não resulta em golo para o Bayern de Munique. Eu ia dizer que não faz golo, mas depois a recarga tinha tudo para dar no 2 a 0, mas Gnabry, Sérgio Gnabry não conseguiu. A balada também de Robert Lewandowski, o jogador para o qual vai a bola, pontapé de primeira de Lewandowski, encheu o pé direito para tentar fuzilar as redes de Steve Manandá. Bem, se Koman acelerou. Vimos ali... Remato à meia-volta quase. O momento em treinos de conjunto dos jogadores do Bayern de Munique para atacarem agora pela posição Sakai. Mas ali é o irriguete, o Kingsley Coman. Rápido e especialista também, um para um no drible curto. Kingsley Coman a poder fazer estragos. Eu canto a jogada de ataque do Bayern de Munique ainda a dar. Obrigado por assistir.